Estruturas de pedra que podem provar a existência de um povoado que teria vivido entre 2600 e 2500 anos antes de Cristo. Povoado este que é considerado como a maior aldeia neolítica do Reino Unido. Mas como fizeram para construir esse monumento tão perfeito e em sincronia com o Sol, a Lua e as estrelas, levando-se em conta a parte astronômica? Tudo isso é o que veremos. Hoje apresentamos Stonehenge, o maior mistério do Reino Unido e prova cabal do homem neolítico. Olá, Eduardo Mavoz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Estudos mais recentes apontaram que a primeira aldeia neolítica do Reino Unido, situada em Dunrington Walls, está diretamente relacionada com o Santuário de Stonehenge, uma estrutura formada por círculos concêntricos, em outras palavras, círculos de mesmo centro, localizado na Inglaterra, no condado de Wiltshire. O mais incrível é que esses círculos são compostos por vários tipos de pedras e de vários tamanhos. Há pedras de 5 metros a 5 metros e meio, algumas delas pesando até 50 toneladas. Agora, o que mais intriga os cientistas e arqueólogos é o fato de algumas dessas pedras enormes e pesadas terem sido carregadas por uma distância de 24 quilômetros do local de origem. É, levemos em consideração que essas pedras eram um pouco mais leves. 4 toneladas, família! E não é só isso. Através de pesquisas, descobriu-se que essas pedras haviam sido trazidas das montanhas de Gales, ou seja, um terreno irregular e difícil para o transporte. Agora, segundo teorias, dizem que as pedras foram transportadas manualmente. Será? Mas isso é uma outra história. Mudando pouco o foco, sabe-se que foram identificados 3 períodos distintos na construção do monumento. Não vou entrar no mérito deles, pois o vídeo ficaria muito longo. Resumindo, temos o chamado período 1, que data de 3.100 anos antes de Cristo e sua estrutura estava perfeitamente alinhada com o pôr do sol do último dia de inverno e com as fases da lua. Já o período 2, data de 2.150 anos antes de Cristo e suas estruturas alinham-se com o sol nascente do primeiro dia de verão e foi nesse período que eles carregaram as pedras por 24 quilômetros. O período 3 teria ocorrido em 2.075 antes de Cristo e caracterizou-se por possuir pedras de 5,5 metros pesando 25 toneladas que teriam sido carregadas do norte por 19 quilômetros de distância até seu destino. Olha isso! Família, agora vejam que coisa curiosa, incrível e matematicamente perfeita. Anualmente, no dia 21 de junho, impreterivelmente o sol nasce com exatidão sob a pedra principal do monumento. E mais incrível ainda, estima-se que as três fases de construção requereram mais de 30 milhões de horas trabalhadas. Porra! Tudo isso? É tudo isso! A turma era boa de trampo mesmo, já que não havia guindastes naquele tempo. Todos sempre perguntam qual era a finalidade do monumento. Estudiosos sugerem que Stonehenge foram um santuário de pedra devido a sua formação e funções arquitetônicas, que provavelmente era utilizado para esse fim. Por ser uma época onde esses templos ou santuários eram mais comuns de serem feitos com madeira, um material mais leve e fácil de achar, surgiu-se a teoria que para construí-los com pedras foram utilizados a ajuda de gigantes ou extraterrestres. O que vocês acham? Não. Não. Não! É, eu também acho que não, pois teria alguma menção a respeito dessas duas teses aí. O negócio é que a turma ralou mesmo. Hoje em dia, a teoria mais aceita foi a de que o povo utilizar a de tecnologia pré-histórica primitiva, que consistia em escavar grandes buracos, com os lados inclinados forrados com uma camada de estacas de madeira, sobre as quais as rochas eram então erguidas e movidas para a posição ideal. Enfim, independente de como fizeram ou de quem os tem ajudado, Stonehenge é mais um mistério que a ciência vem tentando explicar ao longo dos anos. E como não há viagem longa, quando se consegue o que se busca, quem sabe um dia saberemos a verdade sobre o que de fato esse santuário representa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau.